O futebol do Piauí continua revelando talentos para o futebol brasileiro. Dois jogadores piauenses hoje vivem mostrando o talento em outros gramados. Ernesto Júnior e Crislan. É um estado que em termos de talentos tem muito, só que falta ter mais em termos de ajuda de empresários, da parte de gente que visite os campos de futebol, que visite as escolinhas, que talento tem muito. Dá para ver em todo o campeonato que tem realizado. Ernesto Júnior esteve nessa temporada disputando o campeonato paraense, entre outras competições. Eu joguei no Tocantins nesse ano. A gente estava com a equipe que foi praticamente formada em cima da hora e conseguimos fazer uma boa competição, quase classificamos. E na turna agora, na turna Luso, por último, o time vinha de uma decadência muito grande em termos de más administrações. E agora não, agora deu uma subida, deu uma restaurada melhor e próximo ano só tem a subir mais ainda. De férias em Teresina, o MEI estuda a proposta para a próxima temporada. Tem algumas sondagens do próprio Pará, tem outras do Maranhão e tem outras de Alagoas. A gente está vendo melhor. Quem também está de férias em Teresina é o atacante Crislan, que brilhou no campeonato brasileiro da Série B, vestindo a camisa do Náutico. Para ele, o ano de 2014 não poderia ser melhor. Passagem pelo Náutico, onde eu fui feliz em termos de futebol. O clube passou por um momento difícil, mas a gente não procura levar para dentro de campo. Para 2015, o atacante Crislan entra numa nova vitrine, a do Campeonato Paulista. A Pena Polense, espero que seja só uma passagem rápida para um passo importante, um salto importante para um clube de maior expressão. Com 22 anos, o jogador fala com orgulho de sua primeira taça Libertadores da América. Os minutos que eu joguei foram importantes para mim, como você já havia dito, que vai ser importante para os próximos Libertadores que virem, já estar mais experiente, não procurar levar muita ansiedade para dentro de campo. Os jogadores do Piauí que brilham lá fora, dão dicas para os jogadores que estão começando a carreira. Que não desistam, que querendo ou não, uma hora a oportunidade pode bater na porta. E que nunca percam a vontade de jogar, de se transformar em jogador e principalmente em cidadão. Você vai passar por dificuldades, mas que não desista, porque cada vez que você batalhar mais e mais, você terá grandes recompensas na frente. Eu vou passar por dificuldades, mas que você tenha que ter uma olhada. Você vai passar por dificuldades, mas que você tenha que ter uma olhada.